Não sei quem és Nem sei se vais ser De ti só há o desejo De te poder ter A barca navega Faz por si o caminho Sou eu quem a leva Não há vento E estou sozinho E a corrente a manhã E sem forças descansei Eu espero novas marés Virás com elas, eu sei E a corrente a manhã E sem forças descansei Eu espero novas marés Virás com elas, eu sei Não sei quem és Nem sei se vais ser De ti só há esperança De que vais aparecer Guardo para mim Porque estou tão certo É porque só não sou Porque só estou incompleto E a corrente voltou E com forças retomei Eu espero novas marés Virás com elas, eu sei E a corrente voltou E com forças retomei Eu espero novas marés Virás com elas, eu sei E vejo lá longe Uma miragem qualquer Um voltou na noite São os traços de uma mulher Um voltou na noite São os traços de uma mulher Um voltou na noite São os traços de uma mulher Um voltou na noite São os traços de uma mulher E a corrente voltou E com forças retomei Eu espero novas marés Virás com elas, eu sei E a corrente voltou E com forças retomei Eu espero novas marés Virás com elas, eu sei Eu espero novas marés Virás com elas, eu sei Eu espero novas marés Virás com elas, eu sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL